Olá! Meu cavalo! Não, 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 não! Diana! Oh, Roma! Esse é meu cavalo! Ah, minha bola! Me dá minha bola! Tá bom! Vamos, vamos! Vamos! Isso! Sua bola! Obrigada! Meu cavalo! Ah, sim! Claro! Que? Ah, ah! Não é o meu cavalo! Sim, sim! Seu cavalo! Hum! Hum? Tá bom, Roma! Se esconda! Hummm… Ah! Oh, oh! Rua! 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 Roma! Pronto! Hã? Meu cavalo? Não é o meu cavalo! Cadê o meu cavalo? Só um pouco! Esse cavalo? Não! Não! Talvez esse? Aaaaaaah! Oma! Eu gosto do seu cavalo! Eu também gosto! Ah! Meu cavalo! Ah! Esse é meu cavalo! Janna, venha comigo! Chego! E aí E aí Tchau! Hahaha! Tchau! 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 Vamos trocar! Miau! Tchau! 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 Tchau!